Penteados diferentes se misturaram ao charme das modelos amazonenses que desfilaram no Amazonas Fashion Hair 2011. O evento, que aconteceu na noite de ontem, reuniu os mais talentosos cabeleireiros da região. Alguns vieram de fora, como Sérgio G., conhecido pelos penteados inovadores. Tudo que é retrô no passado, tudo que é retrô, a gente tem como ferramenta para os dias de hoje. Trabalhar com muito cabelo, como são os cabelos aqui, os cabelos compridos, bastante volumosos. O pessoal fala, não sei o que fazer com tanto cabelo. É isso que a gente vai fazer, dar algumas dicas, mostrar para o público algumas coisas que a gente pode fazer para disfarçar, para fazer um penteado bacana quando se tem bastante cabelo. No evento, também foram apresentadas tendências ecologicamente corretas. Robson trouxe para a feira um penteado onde o profissional não usa shampoo na hora de lavar o cabelo. A espuma é prejudicial para o meio ambiente. Ela não faz mal para o cabelo, mas também não faz bem nenhum. Mas para a natureza faz um dano absurdo. Então, se a pessoa aprender a lavar o cabelo sem usar shampoo que faz espuma, aparece o cabelo penteado por trás que ela nunca viu na vida dela. Outra técnica, esta ainda mais inovadora, foi apresentada pela amazonense Rejane. É um ativo tirado, na realidade, da colmeia das abelhas, que serve como um alimento também. E hoje estão sendo extraídos alguns elementos como aminoácidos, proteínas, vitaminas, sais minerais, a base dessa leia real, que foi constatado que a reconstrução é muito mais eficiente, porque trata no córtex, não só na cutícula. Tchau! 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 Tchau!